A gente tem o sol. Aqui, ó. Vou colocar aqui o fio passando. Aí, aí. A franga lá. A galinha caipira. A carijó, o galo e o outro galo. Minha, minha. Eu vou colocar água aqui pra eles. Agora eu vou passar a franga aqui. A franga lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.